E aí, adoradores de games! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série de 1.11.5 Final Evolution. Estamos na liderança da Série A, aliás, da primeira divisão, né? Com o Real Madrid, 35 pontos, a Lazio e o Monaco tem 32, e logo atrás da gente. 10 pontos, né? Na frente da Juventus. A gente já conseguiu um dos objetivos da série, né? Que era formar o time da Europa, que foi campeão da seleção da Europa. Da UEFA, melhor dizendo, daquele ano. Que era Canizales, Patrick Anderson, Rippia contra Vieja, Lizarra Azul, Kili Gonzalez, Beckham, Zidane, Anri e Trezeguer. A gente já contratou todos, agora a gente vai terminar aqui o nosso primeiro turno. Já terminamos, na verdade, já começou o segundo turno. E o último objetivo da série, é claro, é ser campeão da primeira divisão também. Aí a gente vai partir para o Real Madrid, 6, Final Evolution. É contra o Bayern de Munique, então bora lá, vamo lá. Deixa o backhandar no banco, né? Contratei, e aí não coloquei ponte do ar. Falta. Amarelo, Zahal, logo de cara, assim, mano? Como assim, velho? Nem começou direito o jogo, os caras já estão tomando amarelo. Bola na área, sai o goleiro, Canizales, defendeu. Vambora. Passou ruim, velho. Chutou tranquilo. Ó, Trezeguer ganhou a dividida. Invadiu, bateu, defendeu o goleiro. Olha o gol contra. Ó, o Bayern chegando. Ó, pra Elber. Chutou, Canizales. Vai, F1 pra Zidane. Trezeguer, saiu da falta. E a chance bateu, fraquinho. Pô, olha o Kahn que tá do outro lado, né, bicho? Chutando assim vai ser difícil, né? Trezeguer de novo. Foi pro fundo. Brecou, tentou entrar na área. Conseguiu ganhar ainda. Bateu, noce. Beckham fez o break. Jogou com o Kini Gonzalez. Roda a bola no time do Real Madrid. Sobrou pra Henry defender o Oliver Kahn de novo. Pô, queimou a roupa, quase. Acabou com o Merkamp. Caraca. Oliver Kahn catando tudo também. Não tem o banco, né, o time, o banco é os jogadores originais. Então, bora pro segundo tempo. Henry, tentou passar. Voltou, pegando Trezeguer. Um tio dos brother. Trezeguer saiu livre e bateu. De novo, Oliver Kahn. Tá difícil, vaza o homem. Você é louco. Cadê a marcação? Cadê? Cruzamento. Não, cruza não. Mas a zaga tirou. Sai jogando errado. Olha a chance. Canizares de novo. Tá tenso o negócio. Tranquilo. Não vai sair, não. Vamos lá. Estica com essa bola. Ó, só nessa esticada. Henry saiu livre, quem sabe agora. Bateu, tá lá, garoto. Só nessa esticada, hein. Tá lá, com um a menos ainda, hein. Se for encer, vai ser um baita resultado. Ó. Saiu livre, pegou a ataca tudo bagunçado. Aí foi só dar um tapa na saída do goleiro. Essa, o Oliver Kahn não pegou. Tá lá, um a zero. Aí. Pra trezeguer. Saída, opa, falta seu juiz. E aí, cartão também, ou não? Não teve cartão? Boa. Backhand de longe, ele buscou. Ó, Oliver Kahn. Vai acabar, hein. Vamos vencer no sufoco, mas vamos vencer. Não foi nem sufoco, né. A gente foi superior, só que o Oliver Kahn catou tudo, né. Essa é a que faz a diferença. Acabou, gente. Pode apertar. Tá lá. Agora, o time 1x0, sofrido. Vem na conta. Vamos lá agora para o Deportivo da Corunha, então. Rola a bola. Olha a chance. Canizales, que isso. Não esperava essa, não. Prensengue, bola esticada. Prensengue, bola esticada. Prensengue, chegou ao fundo. Cruzamento na trave. Sobrou. Defendeu o goleiro. Incrível, incrível. Prensengue, na bola. O jogo de cabeça, que ficou o goleiro, né. 0x0, primeiro tempo. Vamos buscar isso com o tempo, né, Vitória. Vamos lá. TGV, Pranry. Abriu com Kili Gonzalez. Cruzamento. Tu afasta a zaga. Sobrou. Bola com Becker. Oswaldo. Anri bateu, defendeu. Olha a chance de treinengue. Tá lá, garoto. E eu achei que essa bola é para fora, bicho. Na boa. Achei muito que essa bola é para fora. Olha. Pranry jogou com rasteirinho, o goleiro buscou o molino. Aí o 3x4 foi lá, bateu. Ah, que foi no contrapé, né. Achei que não ia sair o gol, não. Tá bom. O a-0. Isso aí. Não tem com quem jogar, vai ter que relevar na força Invadiu a área Fez o break Rolou pra Trezegui Defendeu o Molina Jogou em cima do goleiro também Arrasou o tranquilo de Gonzalez Henri Montiu dos brothers com Trezegui Agora saiu livre Bateu o Henri pra fora Trezegui Limpeu no meio Saiu da frota, chutou tantinho Molina buscou Djalminha Cultou pra fora Vai acabar o jogo, né? Não, não não Tentou passe a zaga por tudo Vai acabar, tá lá 1x0, tá bom De novo, né? 1x0 magro Matava o Nero O importante é o resultado Próxima partida é contra o Arsenault, então vamos lá Saiu do Arsenault, então rola a bola Na chegada, Canizares Tá confundindo, cara Essas calções branco e meia branca dos dois times Tá confundindo Bola na área, tira a zaga Canto deu levantou, tira a zaga Sobro com Vanbrughorst, tira a zaga Sobro com Beckham, agora é gol Pra fora Canto deu levantou, vai acabar o arsenault Tio Zane Canto é o 3x0 Ante o dos brothers saiu na cara do cima Bateu para o 3x0 Eh, Natabhi! Bekkham Bekkham ganhou uma dividida Entrou na área Pintou Faltou! Rolou para a Anjiii! Gol! Boa! Que bolão, hein? O Paykran insistiu na jogada, ganhou! Fez o corte no campo, deu! Aí rolou para a Anjiii sozinho. Só dar um tapo no contrapé do cima. Aí já era, né, bicho? Sem chance. 1x0! No meio do A's, hein? Entra com o Zivane. Trezevier. Perdeu. Recupera o Real Madrid. Zivane. Para a Anjiii. Bateu de fora! Sim, mano! Bela defesa. Trezevier foi correndo. Saiu da marcação. Cruzou, ficou na zaga. Afasta a zaga. Afastou mal, hein? Deu certo. Ou não. Zivane chegou batendo para fora. Passou perto demais. Nossa! ино Vamos entrar para o segundo tempo? Sai da nossa? Rolo a bola! Se não chegando, tira a zaga Beckham 3x aqui, Brasileiro Ter liberdade no meio Fui carregando Bateu sim Que defesa Beckham cobrou o escanteio Olha o vôlei sim Ia ser um golaço Agora o arzonal chegando Quase, o Kanu faz um golaço Pode pitar a vez, acabou Isso, vou ser mais um lateral Agora acabou, tá lá 1x0 de novo 3x1x0 no vídeo Com 44 de grana Vamos ver só a tabela aqui Estamos ali na liderança com 44 pontos A Lava vem em segundo com 38 Já abrimos uma vantagem um pouco maior Vamos lá contar com 34 E 231 Faltam quantas rodadas? Faltam 11 rodadas Tem muito jogo pra frente Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham curtido, deixa o like aí, compartilha e comenta Se você não for inscrito, se inscreva Se você já é inscrito, torna-se membro A partir de 3 reais você pode virar membro aqui do canal Ter benefícios Também você pode apanhar com valeu A partir de 2 reais você pode contribuir com o vídeo, beleza? Então é isso, cuide-se bem, forte abraço Até o próximo vídeo Fui Fui Tchau 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 Tchau